Viste que coisa maluca Viste que coisa maluca Meu gato botou o ovo Acordei, tava sonhando Deitei pra dormir de novo O gato que havia em mim Se recorda do passado Tinha ginga de malandro Rei do beco e do telhado Era galanteador Dom Juan improvisado Angora do Paraguai Com beijinho adocicado Eu falei pra você Viste que coisa maluca Meu gato botou o ovo Acordei, tava sonhando Deitei pra dormir de novo Viste que coisa maluca Meu gato botou o ovo Acordei, tava sonhando Deitei pra dormir de novo O amanhã e o talvez São certezas que eu não tenho Vou vivendo no presente Na responsa com empenho Minha fé no Criador Eu pratico e mantenho E quem pensa diferente Não critico e não desdenho Diz pra mim outra vez Viste que coisa maluca Meu gato botou o ovo Acordei, tava sonhando Deitei pra dormir de novo Deitei pra dormir de novo Viste que coisa maluca Viste que coisa maluca Meu gato botou o ovo Acordei, tava sonhando Deitei pra dormir de novo Quem já foi gato Quem já foi gato sarado No estilo de rapina Dava nó em pingo d'água Não perdi uma felina Hoje virou lobo mal Lobo mal da carochinha Vai atrás da chapéuzinho Mas só pega vovozinha E de novo eu falei Viste que coisa maluca Meu gato botou o ovo Acordei, tava sonhando Deitei pra dormir de novo Viste que coisa maluca Meu gato botou o ovo Acordei, tava sonhando Deitei pra dormir de novo